Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Dark Gamer, eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui com mais um vídeo de survival para vocês. E hoje pessoal, eu posso receber pessoas. Então, antes de começar a fazer a casa dos visitantes, inscreva-se aqui no canal. Do lado do botãozinho se inscrever tem um sininho. Você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, pessoal, eu só vou pegar alguma comida aqui em baixo. Vamos ver. Vamos ver aqui. Pronto. Agora eu vou pegar os itens que estão naquele baú ali. Agora eu vou pegar aqui, fazer as caras dos visitantes. O que eu vou pegar aqui? O que eu vou pegar aqui? O que eu vou pegar aqui? Isso não vai perder nenhum vídeo. Sai aqui. Fecha. Boa. Sobe. Agora sobe. fecha o Gil vai fazer as casas de visitante vou pegar uma pá pra ficar reto e fazer as casas de visitante o que vocês quiserem deixe o seu like e se inscreva aqui no canal e 20 de like eu posso trazer mais coisas aqui para o meu aqui vou fazer mais um pouco e madeira aqui e aqui deixa eu ver aqui vou fazer aqui você já usa isso daqui e baixo Só, eu vou... Só, eu vou do vento primeiro. Então, vai ficar de noite e vai ter muitos mobs por aqui. Pessoal, quando eu tirar tudo, eu volto com vocês pra terminar a casa. Pessoal, eu vou ter aqui só pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a última casa que eu vou decorar. Olha como ela tá por dentro. Eu vou mostrar como estão por fora. Aí eu vou colocar... Uma cama aqui, a outra aqui. Eu também vou colocar os baús aqui do lado. Aqui e aqui. Aqui eu vou botar isso. Botar isso. Anotar o contrário. Senão, não vai tá certo. Aqui. Aqui. Isso. Tem que ter isso. Esse tem que ter aqui. Então eu só vou pegar Desde aqui que eu construí a casa Esse daqui Que eu sou boa É Que aí eu vou fazer Isso daqui Aqui Outro Vou colocar isso daqui Aqui 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 quebra, quebrinha, quebra, 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 com qualche scato aqui, e vejo pra cá. Então pessoal, eu vou mostrar agora como ficou a casa que eu abro de fora, agora vou mostrar para você ir na casa, ficou por fora, agora pessoal, eu não quis fazer isso tão chique, apreciei uma casa de visitante, aí eu coloquei uma casa aqui, aí a outra ficou do mesmo jeito, a outra foi isso, eu não quero dizer que eu não sabe, mas eu vou recertar agora. E aqui do lado, e aqui do lado, e aqui do lado, e aqui do lado, e mais ali do lado, eu vou mostrar sobre as linhas por dentro, por dentro também é igual. Esta parte aqui é igual, dá para dormir. Foi assim que ficou o resultado das casas. Então foi isso pessoal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal. Se você não é um vídeo, se inscreva aí para ser um cavaleiro aqui no canal. E do lado de baixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você ativar o sininho, você não perde nenhum vídeo no canal. Então, tchau pessoal.